Eu gosto quando ela me deixa forte Joga na cara porque eu sou do corre E as piranha vem causando ibope Quer dar pro Gabriel porque o menor tá forte Os amigos do corre tá com a cintura ignorante Oh, que glock rajada, Gabriel vem puxando o bonde Quer os cintura ignorante Também mulher, mamar o bonde Quer os cintura ignorante Também mulher, mamar o bonde Oh, que glock rajada, Gabriel vem puxando o bonde Quer os cintura ignorante Também mulher, mamar o bonde Quer os cintura ignorante Também mulher, mamar o bonde Eu gosto quando ela me deixa forte Joga na cara porque eu sou do corre E as piranha vem causando ibope Quer dar pro Gabriel porque o menor tá forte Os amigos do corre tá com a cintura ignorante Oh, que glock rajada, Gabriel vem puxando o bonde Quer o cinturinho ignorante Também mulher, mama o bonde Quer o cinturinho ignorante Também mulher, mama o bonde Com o Glock rajada, Gabriel vem puxando o bonde Quer o cinturinho ignorante Também mulher, mama o bonde Quer o cinturinho ignorante Também mulher, mama o bonde Cabral do Borel, produziu, explodiu